Quando eu senti Jesus entrar Dentro do meu coração Foi tanta emoção Que chorei Foi tão lindo o amor Pra mim sorrir E uma luz no céu luzir Nunca podia imaginar Que Jesus viesse pra ficar Agora sou cristão E carrego Jesus no meu coração Agora sou cristão E de Cristo não abro mão Agora sou cristão E carrego Jesus no meu coração Agora sou cristão E de Cristo não abro mão Quando eu senti Jesus entrar Dentro do meu coração Foi tanta emoção Que chorei Foi tão lindo o amor Pra mim sorrir E uma luz no céu luzir Nunca podia imaginar Que Jesus viesse pra ficar Agora sou cristão E carrego Jesus no meu coração Agora sou cristão E de Cristo não abro mão Agora sou cristão E carrego Jesus no meu coração Agora sou cristão E de Cristo não abro mão Agora sou cristão E de Cristo não abro mão 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 As firstas traves Eu sou cristão Eu sou cristão Queridos